Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RobogazioTRD e a Gaze veio aqui em casa, gente. Ela implorou pra aparecer, né? Já tinha um ano guardado dentro de uma caixa. Nossa, tive que atender os pedidos dela. Mas hoje estamos voltando pra assistir ao quarto episódio de Corrida das Blogueiras, quarta temporada. Na semana passada, como um bom episódio de Corrida das Blogueiras, tivemos muitas divergências na internet, né, gente? Muita gente tinha muitas opiniões pra dar. E aqui estamos, né, num flop entre... Quem é que tá no flop mesmo, gente? Isa e Sarah Vicka, Queen, Rafa Melo, né? Um flop assim que realmente não sei o que irá acontecer, mas iremos descobrir no vídeo de hoje. Então se você já quiser conferir meu react, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário delícia aí embaixo, compartilha o vídeo, faz esse babado todo. E claro, continue assistindo. Então, gente, pra recapitular, Paula, Sarah Vicka e Isa foram para o flop. Entretanto, Dakota e Eric, que foram os ganhadores da semana passada, decidiram salvar do flop a Paula, com a justificativa de que a prova do flop ficaria mais equilibrada, né? Porque eles achavam que se a Paula fosse pro flop, ela sairia da competição. Então, bora logo pular pra eliminação pra gente não ficar reassistindo tudo da semana passada. Acho que a minha netinha fez um ótimo trabalho. Ficou muito bom. Já faz 84 anos que eu estou trabalhando nessa maquiagem. Eu quis trazer uma história, um conceitinho. Vamos ver se ele cola, que é o vovô do conto de fadas gay. Teve uma maquiagem que chamou um pouco mais a nossa atenção no meio dessa coisa de ser um vovozinho ou uma vovozinha de contos de fadas. E essa maquiagem... Foi a sua, Rafa. Você fica. Parabéns. Eu sabia, gente. Infelizmente, hoje você deixa o Corrida das Blogueiras, tá? Eu falei. Enfim, posso falar uma coisa? Pode. Pra mim, tá aqui é um sonho sem tamanho. É. Eu admiro muito, muito, muito vocês. Mas assim, a Karen, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu olhei no olho da Karen e pensei assim, cara, eu assisti ela há tantos anos e agora tô aqui, sabe? A Lore já, bom, de milhões de carnavais, assim. A cara da hora lá. Ai, fiquei feliz que o Rafa ficou. Fiquei feliz. Isa, infelizmente, hoje você deixa o Corrida das Blogueiras, tá? Eu acho que é mais um pouco do que eu já falei. Eu acho que se você tá aqui hoje, é porque a gente acreditou muito em você. Todos nós acreditamos muito em você. A maior prova do quanto você é incrível é assim, o tanto de números que você tem. Você é incrível, sim. O seu vídeo foi incrível. Quando chegou, assim, a gente ficou passadíssimo com essa produção. Essa temporada tá muito difícil, assim. A gente tá indo muito pelos detalhes. Então eu quero que você saia daqui com essa mensagem de que você nasceu pra isso. E eu espero ver muito de você na internet ainda. Sim. Tá? Então eu acho que, assim, você sai daqui completa. Sim, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isa. Eu tô muito feliz pela oportunidade. Eu acho que foi uma trajetória incrível. Acho que tudo que eu vivi aqui define muito a minha vida. E o quanto eu me esforço pra até fazer as coisas que eu não sei, as coisas que eu não domino. Muito obrigada. E essa vai ser a última cena horrorosa do programa. Então me sigam... Não tá horrorosa! Não tá horrorosa. Eu amei a vovózinha da Isa. Eu acho que a Isa é uma participante que se sorsou muito. E ela teve muito êxito entregando coisas que estavam, tipo assim, fora da caixinha dela, né? E que bom que ela teve a chance de se provar dentro do programa, né? No primeiro episódio tinha tido toda aquela questão da edição e tal. No segundo episódio, na prova do flop, ela foi lá e provou que eles estavam horrores. Eu fui ver as redes sociais de todos os participantes dessa temporada. E assim, gente, é que nem o Edu falou de sair do programa já pronto. Eu acho que, tipo assim, vários participantes, inclusive os que ao decorrer dessa temporada vão ter que ser eliminados, né? Já entraram prontos e é isso que eu acho tão bonito no Corrida das Blogueiras. É isso que eu gosto tanto do programa. Vamos lá! Mais um dia no QG, gente. O que vai rolar hoje, hein? Acho que é cola quente. Acho não, tenho certeza, né? Eu também não sei andar de salto, Eric. Levei um quase tombo no episódio de estreia e levei um tombo na final, né, meus amores? Só quem viu o vlog da Vini Freire sabe. Ai, que bonita! Ai, que beleza, pelo amor de Deus! Black Panther! Ai, eu amei o look. Amei o look do Chris também. Todo mundo tá lindo. Ai, que chique, já de toda Parisiente. Faith for the best for last. Ai, meus amores, aí é chato essa da cota. Eu acho que a gente merece, nesse começo do episódio, eu e o Eric, um parabéns por ter ganhado o episódio passado. Parabéns. Eu acho. Contragulation. E o flop? O que vocês acharam do flop? Eu quero muito que o Rafa volte. Muito, muito mesmo. Porque, assim, eu quero muito falar pra ele que ele é um dos meus preferidos aqui dentro, assim, sabe? Ah, ele pode me odiar aqui dentro. Ele pode, sei lá, me enlugar em todas as provas. Mas eu não queria que ele levasse isso lá pra fora, sabe? Se o meu amigo Rafa não voltar, eu vou ficar revoltado com esse programa, entendeu? Todos nós. A Isa, ela é muito fofa. Ela tem muito potencial e ela realmente se supera bastante. Mas atender ao briefing, realmente não tá acontecendo. Sim, e teve uma coisa que eu fiquei meio chocada no lounge, que ela, tipo assim, quer dizer então que vocês nem cogitaram me dar imunidade? Tipo, abrindo três episódios, você quer as duas imunidades? Gente, eu não comento nada a respeito do lounge aqui, porque eu não reajo ao lounge no meu canal. Mas eu assisto, porque eu, obviamente, sou muito fofoqueiro. E teve essa questão lá. E fazendo um breve parênteses sobre essa questão, eu também não entendi muito, né? Mas vamos deixar eles falarem aqui. A única coisa que pegou pra mim foi a justificativa, porque vocês falaram que ia ser justo eu e com ele. E não é? Eu não faço make artística, eu dei tudo de mim pra fazer a fada. Gente, olha o make de vocês, eu não consigo nem identificar que não é o melhor, pelo amor de Deus. Mas eu não faço, eu tô me esforçando pra caralho aqui. E nada que eu faço é o suficiente. Então, tipo assim, como que é justo, sabe? É meu terceiro flop. Gente, o importante é lembrar que quem coloca a gente no flop são os jurados, baseado na performance da prova e não os participantes, né? Quem sabe no All Stars do Corrida das Blogueiras aí ia ser atiração, hein, viado? E a Isa voltar, vai tá. Lógico que agora ela explode se ela voltar. E se a Sarah voltar, não sei, ela vai falar uns treinar meio grossa e depois vai ficar de boa. Acho que ela é assim, ela fala uns negócios, depois fica de boa. Ah, e observação. Tem que ser. A minha vantagem pra ele, né? Percebia que de repente tava faltando ali uma oportunidade dele mostrar mais dessa arte que ele falava, né? Então eu pensei que seria uma ótima oportunidade dele se destacar, sabe? botar o peito na mesa, só que realmente acho que não aconteceu. Mas a gente chegou na minha casa. Ai, que linda! Ela foi ruiva! Vocês não sabem o... Ai, como ela volta. É, muito chique essa Sarah. Muito chique, essa Sarah. Eu sou, tipo, eu acho que o mais bonito é você aqui de volta. De verdade, cunho. Sim. Passou. Amores. Eu ficarei muito sem reação. Muito tensas, muito tensas com esse momento. Acho que a Elay não gosta de mim. É porque eu não quero descer, eu vou ficar menor que você. Eu vou descer! Ai, ela é muito beijosa. Eu percebi que a maquiagem foi pra fazer maquiagem de idosa. E eu percebi que você colocou umas coisas diferentes do comum ali. Pede vovô ou vovó de conto de pagas. Peloca. Não era apenas vovô ou vovó. Então, já que eu já tinha passado o resto do episódio intermontado, eu falei assim... Bom, seria muito clichê fazer um look drag velho. Iiii, dando em direto pra Lorela Ifox, viu? Eu entendi, Sarah. Eles não entenderam, mas eu entendi. Aê! O bem, Cruella, o Stan... Luxo. Cadê elas na Vogue? Cadê? A fichinha da Balenciaga nos looks. A saia do Edu e o óculos também. O negócio da cabeça do Fic, eu não sei o nome. Chef's Kiss. Cadê? Cadê na festa da Vogue, hein? Na Globo Rural, tá ouvindo. Afinal, chegamos na metade da temporada. Hoje é o quarto episódio. Então a gente precisa celebrar esse meio de temporada de uma forma diferenciada. Vamos comemorar. Vamos comemorar, abrindo oficialmente a nossa passarela da Night of Cola Quente. E a Night of Cola Quente chega a mais chiclas que chiclas do que todos os outros anos, Fih. Hoje a gente vai fingir que vocês foram convidados pra farofa da GK. E a gente quer um look pra farofa da GK. O abadá. Não é look festival, calor, biquíni, não. A gente quer a causação. Quais serão os critérios de avaliação esse ano, Fih? Quais? Criatividade, não lembrou, gente? Não. Criatividade em primeiro lugar, acabamento em segundo lugar. E em terceiro lugar, o uso da cola quente. Não necessariamente em ordem de prioridade, porque os três são muito importantes. E a gente teve dois vencedores na semana passada, né? Dakota e Eric. Tanto o Eric quanto a Dakota, vocês vão poder tirar de um participante 30 minutos de prova. Caralho! Essa é a pior coisa que eu já vi no Corrida das Blogueiras. Juro. Tipo, o pior tipo de golpe possível pra um participante. Eu acho que pra não foder ninguém que já não tem habilidade com cola quente, eu vou tirar da Eli. Eu sei que você arrasa, você consegue fazer as coisas com menos tempo. Eu não vou ficar caçando explicação pro voto. Eu não tenho melhores amigos aqui, mas eu também não tenho inimigos aqui. Pra mim, é neutro sempre. E aí é... Exatamente, é sobre isso. Levando em consideração a última prova, que a gente também precisou da cola quente. E o briefing pedia apenas o item pra ser feito. E a Jade trouxe vários, que até hoje eu não consigo nem contar quantos. O Eric, ele pensou rápido e pensou bem, viu? Me chamou a justificativa dessa vez, eu gostei. Meu signo de Ariana vai usar esse ódio que existe dentro de mim como um combustível pra me superar mais ainda. Ou arrancar a cara de alguém. Não sei. Que amo! Gente, na minha temporada, a Night of Kalaquense era uma prova que eu sabia que eu ia me dar mal. E na minha opinião, foi o episódio em que eu pior performei na minha temporada. Performei pior, inclusive, do que o episódio que eu fui eliminado. Ah, eles vão ter 30 minutos a menos no começo. Ah, gente, que ódio disso aí. A Sarah, ele me falou que tá inseguro. O Eric, no decorrer das coisinhas, é bem confuso. Apesar de que ele foi um dos melhores. Ela me passou uma segurança maior. E a da Cota, ela se foca muito no detalhe só. Então ela pede muito tempo, sabe? Mas se ela conseguir ser rápida em cada detalhe, eu acho que ela consegue também. Bastante. Também acho. Mas o Eric também é bapadeiro. Pega, marca com a canetinha. Fala, na Cão de Lúcio vai passar cola. Gente, eu amo, sinceramente. Tem gente que gosta da confusão, da putaria, da baixaria. Mas eu amo quando os participantes se ajudam, gente. Não sei. Onde vocês viram o Araninho? Ai, talvez seja esse que esteja na nossa mesa. Não sei se tem outro. Eita, que eita. Será que vai ter briga com o material? Eu já peguei minha parte. E agora é porra. Olha, eu peguei todo o vinil, então eu acho disso. É, realmente, né, se a gente tinha planejado usar o vinil, foi com Deus. Você levou o pessoal aí? Hum? Você levou o pessoal aí? Não, não levei não, porque eu sei que não foi por mal. Foi porque realmente faz mais sentido colocar os melhores. Foi sim, Jade. Estamos com você. Eu estava nervosa, 30 minutos, não precisa fazer uma roupa inteira, gente. Eu não levei o pessoal também, não. Eu acho que eu nunca vou levar, sabe? Tipo, alguém me escolhe para mim, eu preciso me desrespeitar. Aí eu já levo o pessoal. Lúcio. Obrigado por isso. Gente, que tanto que esse povo corta tecido. Ah, ela acabou de começar, né? Gente, eu acho de uma maestria. Olha aí, bicho. Ah, para quem duvidou. Ele mesmo, sozinho. Descansar, né? Que a gata não é de ferro. Nossa, realmente. Ai, gente. Essa música eletrônica, assim, também animando é para ir malhar, gente. Já fui para a academia hoje. Vou de novo desse jeito aqui, gente. Para pegar os pesos. Pior que não dá de pegar peso de unha grande, gente. Muita gente pergunta, inclusive, por que eu não deixo a minha unha natural crescer de volta? Eu só consigo pegar peso até 15 quilos com a unha grande. Passou de 20, quebra a unha. Trinca natural e a postiça racha. Pessoal, chegamos e vocês sabem que hoje, né, vocês vão fazer esse look para a farofa. Ninguém mais, ninguém menos. E que é a própria dona da farofa, gente. E aí, meu povo lindo, que me assiste, que me adora. Vocês já estão aí com tudo. Fazer um conceito de bocas. Por que bocas? Porque tem muita língua na farofa, amor. Eu quero beijar todas, inclusive a dela. Sim, eu entendo. E aí, o que é que acontece? Eu vou fazer um belo bocas, bocas, bocas. Pelo amor de Deus, eu tava falando bocas, igual o Diva Depressão. Eu tava entendendo botas. Aí eu, gente, o que tem a ver? Bota com beijar a boca, com língua, com dar um beijo. Um beijo entre Eric e GK. Inclusive, quero essa cena, viu? Gente, eu só acho que quem ganhar a prova, devia ganhar um convite para ir para a farofa da GK. Já imaginou, gente? Eu acho, sim, justo. Também fiz um chapéu. Que nesse chapéu, eu também vou trazer uma bela boca aqui em cima. E vou também trazer as franjas. Porque por enquanto, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, somente minha boca, para beijar. Entendi, para beijar escondida, assim, sem mostrar a cara. No sigilo. Vai poder pegar padrão sem a militância cancelar, sem ninguém saber. Que delícia! Jandy, o que você tá fazendo com aquela mola ali? Que eu fiquei curiosíssima. Então, eu quero fazer uma coisa, assim, imperativa. Tem que ter uma revelation. Você tá precisando de uma base para fazer um babado aqui. E as molas, sem querer, foram perfeitas. E aí, eu tô fazendo aqui as camadas para depois poder mostrar o babado que vai acontecer. Tá realmente só aparecendo um pano no chão até agora. Tá aparecendo, né? Eu não sei como é que isso tudo vai se encaixar. Mas acho que está aí na cabeça dela. Vamos lá, gostei dessas molas também. Eu não entendi nada, né? Não sabe, eu não entendi. Também não, mas eu amo, gente. Tudo que a Jade faz, assim... Agora eu entendi mais um pouco. Ah, isso daqui vai virar um tchutchutchu, assim. Ah, tá. Vai ser uma gola. Vai ser tipo isso. E aí, cadê seu look, amiga? Cadê? É um look baseado num look da Lady Gaga. E é um monte de espinho, assim. Aí, eu vou fazer... Ah, eu sei qual é. Aquele prata. A choker, já. Uma choker. Eu amei vários elementos. Aham. Acessórios e tudo bom. E estava faltando só a saia. A saia, ela põe a mão na cara. A saia. A saia e o negócio... Gente, essa bicha, ela é ligeira, né? Porque ela teve 30 minutos a menos. Eu acho que a Elayah não vai para o flop, não, gente. Porque a bicha teve 30 minutos a menos. Está com ela amarrada e já tem andamento pronto. Então, assim... Para o flop, eu acho que ela não vai. Ai, já que eu estou ansiosa, eu fico confusa. Mas eu adoro esse look. E eu gostei também de você ter, assim, diminuído ele. Colocado uns elementos, assim, como a choker, uma coisa assim. Eu gostei. Eu acho que vai vir uma coisa legal aí, hein. Você acha que as meia hora que tiraram de você, prejudicou alguma coisa? Gosto sim. Acho que prejudicou. Prejudicou? Porque eu ia fazer mais adereços. Mas eu acho que às vezes também o menos é mais. Às vezes você ia colocar muita coisa. Menos é mais, ela num casaco verde, né, um desse tamanho, com a balenciaga prata vestida nela. Ai, eu amo. Menos é mais, né, gente. Literalmente. Nossa, vamos na drag aqui, gente. As drag, elas estão dominando. Eu amei que eu tenho esse look. Então, a minha ideia foi se transformando, né. Eu acho que eu tive uma primeira ideia que foi um pouco pretenciosa. Que era uma peça de vários semi-arcos aqui no ombro. Para ficar uma coisa um pouco mais projetada para fora. Aí eu vi que eu estava perdendo muito tempo para forrar o arame. Aí eu já tinha começado a fazer uma base de um sutiã. Que ainda vai virar um sutiã completo. Eu vou dar acabamento com umas pedrarias. E agora eu estou fazendo a minha peplumzinha. Tem que vir cola quente, hein, Bichão? Um pontinho, outro de cola quente, gente. Tem bastante. Isso aqui são dois círculos que foram cortados, colados. Eu acho que, tipo assim, se isso aí fosse para um look à noite, eu acho que entregaria, sabe? Talvez não, mas eu vou levar de baixo. Se fosse lá, no caso de lá, porque lá é muito quente. Então eu acho que seria esse look sem o ketsuji. Coitada da Sarah. Ninguém deixa a gata ficar montada um instante nesse programa. Está fazendo uma roupa inteira já. É, eu tenho que ter uma manga, ó. Nossa, que quente, entendeu? É, nossa, modista do time. Gosto. Gosto. Aí vai ter o bar e só sair. Coisa noviça rebelde. E aí eu vou fazer, tipo, uma saiona longa. Não tão longa assim, mas longa. E aí ela vai ser daquela envelope assim, que vai ter um negocinho assim, entendeu? Uma coisa que eu sempre tenho medo de sair envelope, principalmente aqui no Corrida das Blogueiras, é que às vezes parece que você só amarrar um pano na cintura. Então vamos tentar fugir disso. E a gente sabe que você trabalha com moda, seu forte, é esse. A gente pode cobrar muito mais de você. Sim. Colocaria alguma coisa pra, tipo, a saia ser um pá, assim como é o body. Porque o body eu acho que vai vir muito, né? Sim, o body já tá vindo muito. É, eu acho que o body eu já acho que veio... Uou. E aí, o que que tá vindo? Vamos lá, eu não entendo nada de modelagem. Não entendo nada de fazer roupa. Isso é completamente fora da minha zona de conforto. Também não. Então a minha ideia realmente é fazer, tipo assim, como se fosse... Ah, é aquelas roupinhas de lutador, de freira, de frente, assim... Lutador e freira? Uma freira lutadora. O que que é essa, gente? É uma freira lutadora. E aí, só que daí o negócio, o gay vai tá nas costas, entendeu? E aí, quando virou de costas, vai ter o... Meu Deus, é bichinha, entendeu? O gay pra você é essa fita rosa. Amiga, eu tô só começando. Aham, entendi. Entendeu? Pois eu não entendi não, tá? Vamos continuar assistindo aqui. Falar, né, porque eu amo coisa oversized. Que eu acho que é mais ou menos a sua proposta. Só que eu acho que como você tá fazendo uma coisa oversized, eu acho que eu me jogaria, tipo, como nos looks da Balenciaga mesmo. Que são oversized, que são loucões, assim, tipo... Gente, que timing, né, assim, pra esse episódio sair. E tanta gente tá falando da Balenciaga. Nossa, gente, o Corrida não tem paz um instante. Tá corta! Tudo bem, querida? Tudo bem, veio de girafinha hoje. Eu vim pra homenagear a antiga ganhadora. Ver se eu consigo um espírito dela. Um beijo, inclusive, pra Lidy. Linda, maravilhosa, eterna. A minha proposta é fazer uma coisa meio dona de casa bondage. Então eu tentei fazer esse espartilhozinho. Meio que em formato de coração, que amarra aqui atrás. Toda a estrutura dele é feita... Olha! E EVA. Pra tentar dar uma... Tá bem amarrado. E cola quente, no obstante cola quente. Então, eu gosto muito. Eu acho que é nessa pegada mesmo. Só que eu acho que se você quer fazer essa coisa mais BDSM, eu acho que você devia colocar também uns elementos mais creeps, assim. Tipo, sabe? Uma coisa mais... Bom ponto, bom ponto. Mas quando você falou BDSM... Eu amei. Tipo assim, eu não vi tantos elementos, assim. Colocarem uns elementos mais assim. Hum, entendi. Aquelas caras de cachorro, sabe? Essas coisas... Que horror! Ai, adoro. Acelera isso aí. Vamos realizando. Ai, gente! Eles nem bagunçaram tanto, sabia? Na minha temporada, a gente deixou um lixo o QG das blogueiras. Inclusive, a gente tava todo mundo, os 10... Os 10? Não lembro quantas pessoas tinham. Todo mundo morrendo de vergonha pedindo desculpa pra produção, gente. Que a gente bagunçou de um jeito que não tinha nem como andar no QG. Só tinha lixo, papel cortado, tecido cortado, coisa rebolada no chão. Gente, inclusive a gente voltou na nossa temporada lá pra limpar as nossas mesas, as nossas maletas, né? Mas o resto a produção deu conta. E, sinceramente, gente, desculpa pra quem tava lá na terceira temporada na produção. Eu já pedi desculpa, todo mundo já pediu desculpa, mas nunca vai ser o suficiente, gente, que a gente deixou o QG um lixo. Bora lá ver! Agora é hora do grande desfile da Night of Cola Quente dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Mas antes, obviamente, precisamos receber nossas juradas que também serão o grande público desse grande desfile. Vamos começar por ela! Será que ela pirou hoje? Karim Bachini! Olha, é uma bonequinha que entrega no salto. É, a bonequinha não sabe brincar. Essa sabe brincar. Ela sabe brincar e julgar. E hoje, nada de vovozinha, viu, gente? Hoje ela tá de netinha, bem fresh, bem jovenzinha. A nossa Lorelai Fox. Olha! Essa vovozinha tá ousada hoje, menina. Olha essa pernuxa aí! Amei o sapato. Tadíssima! Comenda com o meu look. E como será que está a nossa maravilhosa, querida Nathalie Neri? Olha ela! Achei pirata. Disruptiva. Slay. Piratas do Caribe. Apocalipses. Amei a make, hein? E essa noite de julgamento de hoje também é um trabalho para a nossa convidada super especial. Pode entrar, jiquei! Olha aí! Slay, né, meus amores? Lacre. Milhões em look de milhões. Parecendo uma bucha de lavar louça da Pia. É bala, hein, né? Que está aberta a passarela da Night of Cola Quente da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Um dos episódios mais aguardados por todos nós e por vocês também, que a gente sabe. Vamos avaliar esses looks! Tá, gente, mas não vão anunciar, não? Que enrolação é essa? Olha, eu diria que é uma passarela digna de quarta temporada de Corrida das Blogueiras, hein? Mas agora acho que é hora de a gente falar um pouquinho com as nossas angels. Vamos entender aonde está a cola quente desses looks. Podem entrar, pessoal. Vamos lá, de volta ao nosso palco, a nossa passarela. Eu não entendi nada dessa parte do que aconteceu, gente. Desfilou todo mundo, aí todo mundo voltou e aí voltaram de... não sei, gente, pera. Vamos começar pela Sara Vica? Então, a cola quente está basicamente em tudo. A headpiece foi colada com cola quente, tecido... Lúcio. A bolsa é... Tá bonita. Um pedaço de tecido também colado com a cola quente. Aqui embaixo das asas tem todo um sutiã feito com cola quente e com tecido. E essa... Tá igual a Vini Freire na temporada dela. Aqui tem cola quente, isso aqui tem cola quente, isso aqui tem cola quente, isso aqui tem cola quente. Amor, amei. Asa, você montou, você já pegou ela pronta. Essas asas aqui, elas estavam disponíveis no nosso QG pra customização. Certo. Então eu fiz toda a modelagem da saia. Colei ela toda. A parte do seu tia também, são dois círculos semicortados pra fazer o cone. Eu achei o look da Sara uma coisa mais baile da Vogue, porque eu achei chique mesmo. Eu achei bonito, assim. Pra farofa, eu penso mais em um look assim, ai, bagarará, entendeu? Tipo, um look bonito, mas assim, é uma coisa que mais... Mais solta, sabe? Mas tá bem chique dela, eu usaria muito. Os presos aqui, a saia e esse, tudo colado, e aí por cima só a finalização, a aplicação dos paetê. Tem uma coisa que eu aprendi neste Corrida das Blogueiras, é que você nunca deve estar confiante. Um close para a minha bolsa que é funcional, obrigada. Eu espero do fundo do meu coração que eles tenham gostado e que isso daqui garanta a minha passagem para a próxima farofa da GK e pro próximo episódio de Corrida das Blogueiras. Paula, conta pra gente uma coisa mais azul, mais white. Uma coisinha assim, macumbeiro. E aí, tudo aqui é com cola. Esse franzidinho aqui, eu coloquei no tecido reto, né, a cola. Luxo, deu acabamento. Então, coloquei a manga no body com cola. Aí aqui, o corte pra dar um acabamento, eu coloquei em um arame, né, pra segurar aqui, pra sustentar. Aí aqui, a saia. Antes, eu ia fazer uma saia mais lisa. Só que aí, a Lorelai e a GK falou pra fazer alguma coisa que... Porque a manga já tá chamando muita atenção. Aí eu fui franzindo aqui também. Olha, gostei. Eu tô tão linda. Olha a minha manga. Tá mesmo. Achei que eu tô linda. Eu acho que dá pra ganhar. Tá linda, tá linda, tá linda. E esse conceito já de Borg. Na verdade, quando vocês falaram farofa da GK, eu já pensei oversized. Tinha que ter um casacão, tinha que ter um babado ali. E uma revelação. Uma coisa confortável. Eu pensei de ter esse casaco por fora. Todo assim, ah, é confortável. Tô indo pra festa de boas. Mas quando chega ali na frente do babado, mesmo tem a revelação. Tá, então a sua peça é a saia. A parte de cima você já veio. Como eu tive menos tempo, né, pra fazer a prova, eu queria fazer também o body. Só que achei que eu ia me arriscar muito. Então eu preferi focar em uma peça que tivesse. Você se sentiu prejudicada? Ah, com certeza, né? É óbvio. Foi tranquilo. Porque realmente fez falta pra fazer um look mais completo. Então, sentimento agora de desespero. Não sei. Só sei que realmente a vontade de chorar e desmaiar foi grande. E aí é. Ai, adoro as águias. Pra beijar, né? Já fiquei sabendo que tem uma língua aí, várias línguas. Uma coisa bem farofa da GK. Amor, só sei que não vai ter nem pra Boca Rosa e nem pra Viúgo. Porque eu vou beijar todos nessa festa. E pensando, obviamente, no Nordeste, a gente sabe que é um calor babado lá. Então, obviamente, eu já penso no short curto e o... Gente, falando em Nordeste, eu acho, eu acho que no Corrida das Blogueiras, sei... Não, peraí, que temporada a gente tá a quatro. Eu acho que no Corrida das Blogueiras, cinco, tinha que ter o A Night of a Thousand Julietes, entendeu? Todo mundo fazia um look inspirado em alguma coisa, assim, da Juliette. A Juliette vinha de Guest Judge, entendeu? Eu ia de cacto, com cuscuz na cabeça. Essas franjas que eu fiz nas luvas são de bastante movimento. Porque quando a gente tiver assim, ó... Vai tudo se mexer. A gente vai estar sempre chamando a atenção da festa. E todos esses detalhes, você colocou com cola quente. Tanto a boca, os detalhes em brilho, essas rabiolas, aí é tudo com cola quente. Tudo com cola quente. Não tem linha absolutamente em nada. Esse short, eu diria pra você, que se me desse agora pra ir, dá pra ir com esse short, essa roupa assim. Ia ficar bem... Gente, o look dele ficou bem amarrado. Fica aí, Elay. Você também teve 30 minutos a menos. Como que você se sentiu com essa escolha? Foi muito prejudicada? Tendo 30 minutos ou não, eu sabia que a minha ideia ia ser criativa. Tá. Então, na criatividade, me garantia. Porém... Gata. Eu ia fazer looks com mais detalhes. Fiz esse sutiã, fiz a minha choker, fiz esse cinto aqui, de dois palmos. Então, eu fiz tudo com botões. Então, você dá pra colocar, dá pra tirar de boa. Botões estão colados com cola quente? Com cola quente. Eu fiz a abertura pra entrar os botões também. Você consegue desabotuar, então. Exatamente. Você fez a casa do botão, é isso que você tá querendo dizer? Isso, a casa do botão. Dá pra abrir pra fechar, gente? Vai ver isso agora? A casa do botão. Podemos ver agora, se vocês quiserem. Então, dá pra colocar e tirar. E eu revestir com cola quente, para não desfiar. E deixa toda a curvatura natural do meu corpo aqui, porque eu tenho o meu corpo violão, né? É gostosa. Obrigado, eu. Gostei. Consegui vender meu look, né? Conseguiu. Eu falo bem demais. Às vezes não tá, não tá bem. Mas mesmo sem entender, dá pra entender. Conta. Gente, é sério, não aguenta lá, eu juro. Eu fiz absolutamente... Porque assim, fiz... A única coisa que eu trouxe foi o sapato é a peruca, porque não dá pra fazer peruca de cola quente também. Se uma pessoa não tiver o que fazer, ela não se importar de ficar com lesão de esforço repetitivo nas mãos ou nos dedos, e ela tiver muitos tubos de cola quente, você podia fazer, tipo, todos os fios em cima de um molde, assim. Mas a gente fazia um coque, né? Uma coisa assim. Fazer uma coisa mais sadomaso, pra fazer essa coisa, né? Da putaria da... Sadomasoquista! Sadomasoquista, rebolo na tua... Eu fiz a mordaça de tiara e cola quente, e o chicote, porque é um símbolo mais óbvio de tudo. O Cris Brasi fez uma coisa mais oversize, né, amigo? Tem um conceito... Total, gente. É que depois do Corrida, eu não tive mais muito tempo, então tive que... É a fama. A fama veio. Tive que sair direto do meu treininho, pra ir pra farofa, e já vim de quatro, entendeu? Mas aí quem vê de frente, acha que é um basiquinho. Não, ele é gay. E não só gay, ele é GK. Ah! Entendeu? Amei. E aí, eu realmente peguei as dicas das meninas que passaram, porque eu achei que tava faltando identidade, então já joguei um em treste, já joguei um artsy, pra ter um pouquinho mais da minha cara neste look oversize que eu sei que o GK adoro. O que realmente me deixou inseguro é ver o trabalho de todas as outras competidoras, e é a primeira vez que eu faço isso na minha vida. É, gente, se coloca que é difícil, eu acho. Vamos começar falando do Cris Brasi, gente? Olá! Cris entregou aquela proposta meio capuz, uma coisa oversize. O que você achou, Karen? Eu achei bonito, eu gostei muito das customizações que ele fez, não gostei dessa fita de citim aí, mas eu não me vejo na farofa da GK com esse look. Pra mim, é um tecido dobrado que ele colou dos lados e colocou um capuz. Pra mim, é muito simples. Eu acho que ele acreditou que ele não era capaz e se deixou levar por isso, entendeu? Porque a gente esperava mais dele. Era só ele ter jogado isso de trás na frente, porque aí eu acho que ia ser um lookão que ele ia chegar, tipo, sabe? Eu gostei também dessa proposta que ele colocou meio um K, assim, tipo, GK, gay, tipo, fez esse jogo. Mas eu queria muito que isso fosse na frente. Faltou o impacto. E nesses looks, pra farofa, acho que tem que ter impacto. Eu acho até que tem impacto, só não sei se... Não, não acho não. Só não sei se é a ocasião, tipo, também, sabe? Tipo, se transferiu, assim, pra uma farofa. Quando a gente chegou lá, eu achei, assim, que ela fez uma estrutura de top incrível. Ela fez o look completo, né, a Dakota. Não, ela fez o look completo. Esse acessório da boca, nossa, eu queria encomendar isso pra farofa, porque eu achei perfeito. Eu acho que isso é o mais legal. A gente vê que a Dakota, quando vai criar essas coisas, ela quer que a gente imagine toda uma história por trás. E a gente enxerga isso logo de cara, né? Eu reparei que em alguns pontos, tinha uns pingos de cola quente fora do lugar e tal. Tinha ali na saia. Às vezes, como tava assado, ela mesma pingou, né? Ela gosta de queimadura, ela gosta. Ficou muito bom da Dakota. É um dos maiores trabalhos, eu acho, da noite. Parece comprado. E eu acho que é isso que é legal de um look feito por cola quente. Ele não parecer que foi feito de cola quente. Já a Jade, né, gente? A Jade, ela montou aí uma saia, um review. Era um look que vinha pro corpo todo aqui em cima. Daí ela soltava, se transformava numa saia. Mas gerou polêmicas aqui. Porque é uma saia, não é um look. Eu acho que pra mim ela é o famoso look de saia amarrada na cintura. Que parece um grande edredom amarrado na cintura. É chique assim, fechada? Chique. As cores que ela escolheu foram incríveis. Porque combina já com o look dela. Combina com o look dela. Debaixo, né? Pro tipo de look que eu gosto. Não funcionou. Mas eu sei que talvez não seja a opinião de todos. Não é, Nathalie? É a sua opinião, Nathalie. Gente, eu gostei. Porque eu achei ele interessante visualmente, né? É muito difícil você criar esse tipo de volume com um tecido plano, né? Você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento de entender que você tem que trabalhar com camadas. Ela ainda trabalhou com a mola pra criar um volume maior. Então eu fiquei admirada pela complexidade da peça. Pior que eu gostei do look da... Mesmo que não seja um look, seja só uma saia. Da Jade. Porque eu gostei do elemento reveal. Só que ficou naquilo. Mas ela também foi prejudicada por ter 30 minutos a menos, gente. Então, não sei. Emocionando ou decepcionando, ela ainda saiu bonita, né? E eu que saí feio na minha prova de cola quente, né? Momentos. Pra fechar, a Sarah Vika. É, a Sarah Vika, gente... Eu senti ela um pouco na defensiva quando eu perguntei pra ela a respeito das asas aplicadas. Porque eu perguntei se ela tinha feito as asas. E aí, logo, ela já falou não, as asas estavam prontas. A produção colocou a disponibilidade. Mas não colocou. A Sarah é uma drag elegantérrima. Isso a gente não tem dúvida. Eu acho que é um look extremamente elegante. Porque o que sobressai é a roupa que ela veio. E não a roupa que ela fez com a cola quente. Ficou muito básico. No final, o que mais me chamou a atenção foi a bolsa. Que é minúscula. Mas foi totalmente feita de cola quente. Tem acabadinha. Exato. Parece uma bolsa de verdade. No final, Sarah Vick entregando exatamente a mesma coisa da última prova. Desse tamanho. E assim como na última prova com duas horas e meia, né? Com muito tempo pra produzir. O grande problema é que a gente vê outras pessoas que já criaram coisas muito grandes. E aí, comparando com os outros, realmente fica pouco. Se ela tivesse mantido aquele bold, por exemplo, ter feito todo de strass e ter feito a ombreira com as asas, que era aquela ombreira que ela ia fazer, teria, tipo, super resolvido esse look, sabe? Sinceramente, pra mim, o único problema do look da Sarah é não ter puxado mesmo tanto pra essa questão da farofa e nem pra algo tipo assim, mais sedutor, assim e tal. Eu acho que puxou pra algo muito poderoso. Tipo, tá bem glamuroso, sabe? Eu achei bem chique, usaria mais do que o dos outros participantes, inclusive. A questão é a ocasião. Depois da deliberação com as juradas, temos as decisões tomadas aqui. Vamos receber o nosso elenco dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras na Night of Cola Quente. Dessa vez, um look para a farofa da GK. Eu acho que quem vai pro flop talvez seja o Cris com alguém. Não sei, gente. Talvez vá Cris e Jade. Não sei, vamos assistir. vários looks, né? Podem entrar, meninos e meninas tuto porro. Elaia, a gente sabe que você teve 30 minutos a menos, né? Você foi uma das escolhidas aí, inclusive a Dakota jogou essa bomba no seu colo. Então você se virou com o que você tinha, que na verdade era um tempo que já era usado nas outras edições do Corrida, né? Duas horas de prova. E veio aí um look inteiro, né? Da cabeça aos pés, uma montação babadeira. E por isso, Elaia, você está salva hoje. Parabéns. Nossa, eles... Dente da gata preto, de batom preto. Nossa, eles deixam a pessoa na ansiedade pra depois falar que está salva. Socorro. Parabéns pelos botões. Muito obrigado. Se cair um nosso, a gente já sabe quem chamar. Estou feliz, graças a Deus. A primeira se salva. Ah, eu não quero ir pra flop não, sabe? Não, é muito canseira fazer duas provas no mesmo dia. Eu quero fazer só uma. Eu não queria fazer nenhuma. Eu queria... Mesmo embora. Brincadeira. Beijo. Sim, depois o povo fala que ingrata. Mentira, já está gostando. A gente sabe que não é mentira não, Elaia, mas nós estamos do seu lado. Cris, o seu look, amigo. É, né, a gente sabe que você não trabalha com cola quente. Sara, quando a gente perguntou pra você a respeito dos aviamentos, logo em seguida você já me explicou que eram aviamentos que estavam disponíveis pela produção pra vocês usarem. E óbvio que a gente sabe disso, realmente vocês têm muitos materiais de apoio. E o que mais pegou pra gente, na verdade, é que os aviamentos gritaram mais do que o look de cola quente em si. Agora, tem uma questão polêmica com o look da Jade, que a gente quer entender com você, Jade. Jade, sempre o motivo das divergências entre os jurados. Eita, como é babadeira essa Jade, viu? A gente sabe que não é um look, é uma saia, né? A gente já fica... É um casaco certo. É, é. Você até usa como casaco e tal nas fotos que você estava usando como casaco, só que você segura ele a todo momento. Então a gente queria saber se você consegue usar ele sem segurar. Ele para no seu corpo todo sem você precisar segurar ele o tempo todo? Ou ele é feito pra você entrar segurando e soltar? E soltar. É, ele é feito pra ter a revelação. Luz. E aí tem a Dakota, que também monta um look todo do zero, aí feito de cola quente, tem um acabamento bem bacana. E chocou a gente também com essa produção, né? Inteiramente feita aqui no nosso QG. Impressionante. Todo mundo babou em todos os detalhes, acabamentos, histórias. Um arraso! Da Dakota, Eric e Paula, vocês foram os três melhores dessa semana. E agora eu vou passar a palavra pra nossa amiga GK, que é a dona da festa. E hoje, quem leva, né, a semana, de acordo com não só comigo, mas com todo mundo, é você, Dakota! Oh! Olha! Parabéns, parabéns. O look ficou incrível. A gente fala que a gente olha e não parece que é feito de cola quente. Pra mim, ficou entre Dakota e Eric, gente, foram os meus favoritos, assim, da semana que vem. Sarah, Jade e Cris, a gente conversou muito a respeito dos looks de vocês e a gente acha que cada um de vocês acabou pecando num ponto diferente, assim, onde tem acabamento... Não vai me dizer que é flop triplo de novo. ...saia da Jade, faltou um pouco de acabamento na blusa do Cris. Já a da Sarah tem a questão do aviamento que pegou muito pra gente, que é o que grita mais no look dela mesmo. Então, a gente ficou com bastante dúvida, assim, né? Então, levando em consideração essas críticas, vocês três estão no flop hoje. Olha, gente, sinceramente, eu não acho que eu merecia estar no flop e tô... tô chateada. Primeira vez no flop, mas realmente, eu acho que eu já tava me preparando pra esse momento. Eu já imaginava que o Cris estaria. Pra mim, tá sendo bem difícil ter que competir com qualquer um dos dois, mas no fim, isso é uma competição e em algum momento, talvez, isso pudesse acontecer. É, grata. A prova do flop de hoje, ela segue nesse conceito da farofa da GK. Dessa vez, a Jade, a Sarah Vicka, agora de Rafael, e o Cris Vrazi terão que customizar o abadá oficial da farofa 2022. Que no final das contas, é o que seria, né, gente? E tem cola quente e outros tipos de cola pra vocês usarem aí pra poder pregar os adereços também. E além dos adereços que já estão posicionados ali atrás, também vocês podem usar os tecidos do QG. Tudo que tem aqui, vocês podem usar, tá? Três, dois, um, trinta minutos, valendo! Um pra cada um, hein? É um abadá pra cada um e segue-se com esse abadá até o fim da prova, hein, gente? Amo. Já começaram a customização, a Jade tá recortando, pegou uns papéis de brilho, né? Gostei. E eles estão, ó, pegando uma material diferente, eles estão moldando. É, gente, customizar um abadá, eu acho uma coisa super difícil. Eu não acho difícil, não. Eu acho que todo mundo tem que fazer igual a Kerline, entendeu? Coloca o abadá amarradinho assim, ó, na perna. Eles vão ter que vestir depois pra gente ver como ficou, né? Uhum. O Rafael, ele fez já uma regata com o abadá, que é super valido também. Padrão tem que usar regata, gente. Tá na Bíblia. Na festa. E o que eles recortaram, eles também podem utilizar, né? É, é. O Cris agora pegou algumas linhas também. Tem muitos materiais. Tem bastante, tem bastante. É um pouco dos materiais que já tinham na prova principal, né? Ai, gente. Quem é que vai sair? Quem é que vai ficar? Gente, acho que o Brazi se cortou. O Cris se machucou. Sangrando. Ai, gente. Que delineado lindo do Fih. Não tinha visto ainda. Que ansiedade. Meu Deus do céu. Gente. Faltam 10 minutos, tá, gente? Acabou. Eu acho que o Cris acaba ficando em desvantagem, porque além dele não ter costume com essas coisas de cola quente e tal, ele ainda se cortou. Que dó. Falta um minuto, gente. Um minuto. Um minuto. Vamos finalizando. Gente, eu tô arrepiado. Eu acho que o... A Sarah vai fazer uma coisa meio estrada, assim, na regata. Mão pra cima. Encerrou. Boa sorte, gente. Eu queria muito fazer um abadá utilitário em que eu conseguisse dar funções e conseguir prender coisas. Mas eu não achei as coisas que eu precisava lá. E no momento em que eu vi o abadá e essa flor amarela que cresce dele, eu pensei, vamos fazer isso tomar forma. Justamente pra tentar sair do óbvio e não colar lantejolas e brilhos e mais brilhos. Eu acho que o Rafa, a Sarah Vicka, caiu um pouco nesse clichêzão. Eu nunca fui... Eu gosto do que eles sejam. É uma peça de abadá. Nunca fui em algum carnaval que tivesse abadá. Então, basicamente, eu nunca tinha customizado um abadá. Eu espero que eles vejam a ideia do movimento, das cores, essa coisa que eles trazem do litoral. Eu peguei a blusa e transformei em um top com uma saia. Tem aqui um... Ficou legal? Daquele lugar... Olhando, assim, talvez o Cris Caia por ele não tentar ser tão, assim, criativo, né? Ele focou mais ali nas flores, que é bonito, né? Porque tem um movimento ali. Mas o Rafa, ele tava com mais opções de coisas ali acontecendo e tinha aqui o movimento das lantejolas. Eu concordo muito com a Jade. Bora receber os três flops de hoje, Fih? Ai, gente, que difícil, né? Ai, como sempre nessa temporada, né? Rafael, Jade Borg, e Cris Brasi. Acho importante falar, gente, que assim, a gente tá no meio da competição. E eu sei que a vontade de vocês é chegar ao máximo que vocês conseguirem pra frente e até mesmo na final pra ter uma chance aí do voto público. Mas eu também queria deixar claro pra vocês que já foi bastante coisa, assim. Ainda mais quando a gente leva em consideração o nível dos participantes dessa competição, que é uma coisa que tá pegando até a gente de surpresa, assim. Então eu quero que vocês saiam daqui entendendo que vocês entregaram muito até o meio da competição, independente do resultado. a gente já tem muito orgulho de vocês. Na verdade, acho que o flop acontece porque a gente até espera mais de vocês três. Acho que a gente espera mais, espera mais, espera mais. Aí quando não vem, vem um flop. Mas eu tenho certeza que o flop vem pra dar aquela motivada, aquele gás. Gente, eu acho que o Cris sai. Acho que a gente pode começar falando de uma primeira pessoa que se salva desse flop e a gente já pode se encontrar na semana que vem com mais uma chance aí, mais uma semana nessa quarta temporada. O que eu gostei da do Rafa é que ficou um abadá tradicional. você entende que aquilo ali é um... Nossa, eu falei em árabe aqui. Você entende que aquilo ali é um abadá tradicional. Ele falou que nunca fez um abadá antes, mas... Gente, ele fez um abadá como se ele já tivesse feito qualquer outro. Porém, eu achei a ideia da Jade mais interessante de você transformar numa saia também, sabe? Tipo, ela fez duas peças. Ela fez o que ela não fez na prova principal, o que é muito bom também. Reclamaram que ela só fez a saia na prova principal, que não era um look, era uma saia. Mas tá bom, agora ela fez um look. Ela não fez só, tipo, uma abadá, sabe? Então eu acho que talvez eles salvem a Jade agora, mas eu acho que quem permanece na competição é o Rafa. Enfim, gente, vamos ver, né, que é melhor do que eu ficar especulando. O que faltou na primeira prova veio aí no flop. Veio. Que é o que a gente tava esperando dela. E ela veio chegando com um abadá incrível, criativo, divertido. É a cara dela. Jade, você tá salva. Que nem eu falei. Ai, que tristeza! Esse flop. Como eu disse, ao meio da competição a gente também começa a ficar muito apegado a vocês e a gente não tem vontade de ver nenhum dos dois e ir embora. E... É bem difícil, né? É muito difícil. Cada um optou aí por um trabalho diferente. Um mais clássico, um mais conceitual, agradou. Diferente, acho, cada jurado, né? Cada um pegou de um jeito. É. Mas a prova consiste em criar um abadá. Um abadá pra farofa da GK. Sendo assim, em consideração, vários pontos aí. Acho que o Rafa se salva. A customização, o acabamento. Infelizmente, quem deixa a competição é você. Cris Vrazi ou Rafa Melo? Qual dos dois vai deixar a quarta temporada de Corrida das Blogueiras? Você vai descobrir no próximo episódio, terça-feira que vem. E enquanto isso... Não perca o novo episódio do Lounge das Blogueiras que sai nessa quinta-feira aqui no canal. Está imperdível! Acabou! Gente, esse flop é muito triste pra mim porque desses três, são três dos meus favoritos da competição. Gente, eu gosto de muita gente nessa temporada! Acho que é porque eu não tô lá. Aquelas... Mas, assim, eu gosto muito da Jade que foi salva no último segundo e gosto muito dos meninos. Gosto muito do Rafa, gosto muito do Cris. Nessa situação, por se tratar de criar um abadá, 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 eu acho que o que deixa em competição no próximo episódio é o Cris. Infelizmente, porque... Eu não preciso nem falar, né, gente? Ele entrega na maquiagem, ele entrega na edição de vídeo. E é isso, né? Vamos tirar os fones de ouvido, né? Pra eu poder me despedir de vocês. Enquanto isso, a gente fica no aguardo do próximo episódio. Bom, gente, então é isso. Esse foi o meu react ao quarto episódio da quarta temporada. Estamos encerrando esse react aqui num clima meio triste pra mim. Eu não queria dizer adeus pra nenhum desses participantes que foi pro flop de hoje. Mas... É isso, né, gente? O Corrida das Blogueiras, infelizmente, acaba não fugindo disso, assim, como praticamente todo outro reality, não é mesmo? Se você gostou do meu react, vai deixando o seu like aí embaixo, comenta o que você achou, comenta o que você achou do episódio, quais são as suas considerações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. E também, e no meu Instagram, né, gente, nas minhas redes sociais, arroba garrida. Tem muita foto de muito ensaio de carrem, entendeu, que eu faço, assim, coisas muito lindas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! tchau, 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 tchau.